Hey galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal! Botão direito para... necro... ai cacinha... Botão direito para trazer os mortos à vida, é basicamente isso. Aí, aí inglês, esse inglês, português, não dá... Parece um jogo muito foda, vou clicar, vamos começar aqui, a gente controla esse... É só clicar, basicamente clica, a gente vai pra algum lugar, a gente tem 5 guerreirinhos aqui, e a gente anda por aí, a gente mata o pessoal, matei, botão direito... Não dá, será que eu tenho que matar um tanto? Botão direito para reviver dos mortos? Chama o jogo! Eu apertei o botão direito e não reviveu! Mata! Não! Botão direito! Isso! Não! Volta, volta! Não, não, não! Ah, meu Deus do céu! Botão direito! Tá, tem que ter um tanto no chão pra matar... pra ressuscitar... Ih, vai! Beleza, aí eu mato os outros e transformo na minha própria... Equipe! Então, a gente... Vai! Só continua! Só vamos continuar, tem uma musiquinha da hora... Ih, botão direito! Boa! Esse cara aqui, ele vai ficar ali, porque eu acho que tem que ter pelo menos 3 perto um do outro pra conseguir... Já tô com uma equipe da hora! Vai, gente! Vai! Vai! Mata tudo aqui! Vai! Isso! Nossa, qual o tanto de gente que eu já tô! Meu Deus do céu! Beleza, tamo revivendo, pessoal! E eu não sou nenhum deles, eu sou tipo um mago que fica assim... Eu sou eu! Eu sou o fel! Prazer! Mas eu sou o cara que fica aqui só revivendo o pessoal! Tá, vai! Já clica! Clica de novo! Caralho, quanta gente! Eles tão se juntando também! Vem aqui também, seus tro... Cacete! É muita gente! Ai, cacete! Volta! Volta o tanto de gente! Calma, agora fudeu! Eu vou perder! Botão direito! Botão direito! Isso! Isso! Botão direito! Por favor! Que que é isso? Que que é esse caveirinha? Caveirinha, caveirinha não! Mata o caveirinha! Botão direito! Botão direito! Por favor! Deixa eu apertar o botão direito! Isso! Nossa! Ah, tem uns caras grandão também! Caveirinha e grandão! Eu acho que eu vou perder! Eu acho que eu não consigo matar eles! Eu vou perder! 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 Não! NÃO! Você morreu! Muito irônico para um necromante! Necromante é o cara que traz os outros dos mortos, então isso é irônico! Eu vou conseguir! É um jogo bem daora! Só que eu sou ruim nele! Só isso! Seguinte! Não vamos bater em... Nossa! O tamanho daquele tá! O jogo é muito mais do que eu achava que ia ser! Nossa, eu fui contra muita gente! Eu sou burro! Sabia, gente? Sabia! Ah, eu tô no meio! Eu não posso ficar aqui no meio! Aqui no meio é lugar de batalha principal! Que que eu tô falando? Fica falando! Sobe! Eu tô... eu tô... eu tô me fodendo aqui no meio! Nossa, quanta gente! Sai! Corre! Eles tão vindo aqui! Eles tão vindo aqui! Eles tão vindo aqui! Sai! Vai! Ah, vai! Vamos aqui! Ai, não! Meu Deus, guerreirão! Ah, meu Deus, fudeu! Meu Dio! Eu perdi! Tá, dessa vez eu tô entendendo melhor! Tem que matar todos que tão em grupinho pra conseguir reviver todos! Meu Deus do céu! Eles tão em formação! Meu Deus! Batalha épica! 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 Vai! Meu Deus! Nossa, eu consegui reviver tudo isso aqui! Por favor, vai! Só tem guerreirinho pequeno! Eu tô ganhando! Eu acho que eu tô ganhando! Nossa, vai reviver muito! Eu tô perdendo! Não! Não tô! Não tô! Não tô! Pelo amor de Deus! Vai, mata esses daqui! Nossa, foi! Foi, 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 foi! Mas eu perdi muito! Tem que nesses pequenininhos ainda, pra pegar bastante! Nossa, tem muito guerreirão ali! Agora eu me fodir, gente! Agora eu me fodir mesmo! Isso! Isso! Vai, guerreirão! Eu quero muito ter esses guerreirões! Vai, 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 vai! Isso! Guerreirão! Guerreirão! Boa, boa, boa! Vai, 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 vai! Isso! De novo! Mais! Ai, agora tem muito! Meu Deus do céu! Vamos, gente! Vai! Mais guerreirão! O que tá acontecendo? É uma batalha que eu nem vejo o que tá acontecendo! Isso! Agora eu tenho guerreiros e guerreirões! Não junta nesse! Nossa, juntou! Tá juntando muito, muito! Ah, racha, racha, racha! Vai, eu tenho que matar os principais aqui! Eu vou perder! Nossa, essa vez eu vou perder! Vai! Ainda não quero batalhar com vocês! Tô com um exército aqui, mas calma! Quero pegar mais esses grupinhos! Não! Vai, vai! Isso! Tem o guerreirão! Vai! Ai, meu Deus! Não encosta, não encosta! Ah, esse aqui tá isolado! Vai, vamo! Vamo! Vai! Só mata! Vai, vai, vai! Sem encostar nos outros! Isso! Peguei o mago! Peguei o mago! Nossa! Nossa, nossa, nossa! Mas eu me fudi! Eu me fudi! Corre! Corre, 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 corre! Vem, mago! Ah, não! Pegaram o meu mago! Ah, errou o tamanho do meu mago! O exército tá mó pequenininho! Mas aos poucos, vamos reconstruindo! Ah! Nossa, eu tô fudido! Não dá! O tanto que eu tenho aqui, não dá mais pra fazer nada! Eu vou dar o louco! Vem aqui, gigante! Oi, gigante! Tudo bom? Vamo ver o que ele faz! MEU DEUS! Ele mata em uma! Caraca! Vem aqui, seus puto! Guerra, guerra, guerra! Mio dio! Mais guerra! Nossa, vai ver esses aqui também? Puta que pariu, fudeu! Pega os grandão aqui! Vai! Isso! Grandão! Ai, não, mago! Nossa, fudeu, fudeu! Ah, mano, os caras grudam aqui! Aí, fudeu agora! Agora já era! Isso, 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 isso! Pega o mago! Isso! Agora mata tudo aqui! Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu vou morrer! Vai, 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 vai! Isso! Pega esses aqui! Vem aqui, volta! Vocês dois! Volta aqui! Agora deu pra juntar! Nossa, agora tá muito bom! Mais um mago! Boa! Meu exército, tá muito bom! Ae, agora sim conseguimos! Pegar mais dos pequenininhos! Nossa, tá muito fácil matar os pequenininhos! Vai, 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 vai! Mais um mago! Três! Vem! Nossa, os caras tão tacando muito mago! Caralho, não! Não, não, não! Nossa! Eu fui no meio do que eu não devia! Eu não devia! Mas já tamo aqui, vamo! Vai, vai! Pega muito desses grandão! Isso! Nossa! Nossa! Mais isso! Agora os pequenininhos aqui, porque tá faltando! Nossa! Que que é isso? É um golemzinho! Vai! Que que é isso? Que que faz? Meu Deus, são os guerreirão! Maior ainda com os golem! Peguei! Peguei golem! Cacete! Onde tá indo? Tem uns bichos que eu pensava que ia acabar e eu ia matar o grandão ali, mas não! Tem mais! Vem aqui! Vocês! Vai, 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 vai! Mata! Eu tenho golem! Eu tenho golem! Isso que importa! Boa! Nossa! Manda ver! Manda ver! Olha o tamanho do meu exército, meu querido! Mata o golem! Isso! Nossa! Fudeu! Fudeu! Juntou! Nossa! Juntou! Vai! Vai! Isso! Vai! 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 Boa! Que... Meu grupo tá muito grande! Ih, eu tô perto do gigantão! Eu não sei se eu vou pra ele já, eu acho que eu vou juntar mais! Tá! Eu vou pro gigantão! Eu vou pro gigantão porque eu acho que eu não tem mais nenhum bicho além desses! Caralho! Tem mais gigantão agora! Eu pensava que ia ser um só, mas não! Tem um monte! Vem aqui! Vai! Junta nesse cara... Nesse aqui! Meu Deus do céu! Eu tô matando muito! Juntou muita guerra! Mata! Isso! Peguei o gigantãozão! Meu Deus do céu! Chega nele! Vai! Vai! Isso! Mata esse aqui! Mata! Isso! Outro! Eu to com um gigantãozinho sem mim! Ae! To com três! Meu Deus do céu! Agora... Já era! Juntou com bicho forte! É gente! Acabou aqui mesmo! Não tem mais nada pra fazer! Só to matando sem parar! Porque agora tem uns gigantões! Vou ficar parado aqui! Jogo muito bom mesmo! Espero que vocês tenham curtido! Muito obrigada pela avaluação do vídeo! Que ajuda muito! Aqui no canal! O jogo vai ta aí na descrição pra vocês jogarem e tentarem chegar até o final! Se inscreva no canal caso você não seja inscrito para esse gamer! Los próximos vídeos! Minhas redes sociais tão aí na descrição! Clica lá! Pagina do Facebook! Twitter! Espero vocês no próximo vídeo, fui!